Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer, aleluia! Ainda que a minha casa não seja tal parar com Deus Contudo estabeleceu comigo uma aliança Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa se eu obedecer Ele guardará essa aliança até mil gerações Ainda que meus filhos não frequentem sua casa Ainda que minha casa não mereça seus cuidados Se eu clamar, Deus me responderá E abrirá pra nós as portas do céu Quem estiver perdido vai se achar Aquele que partiu em breve vai voltar Adore o Senhor e a igreja Porque Deus é fiel Quem estiver ferido vai se curar Quem não sonha mais voltará a sonhar Nenhuma praga, chantagem, contenda Inveja, frieza, nem mesmo feitiço Vou prevalecer contra a minha família Eu amo com Deus e não tenho perigo Um filho querido vai voltar pra casa Quem não é de casa vai ter que sair Muralhas de fogo estão cercando os muros Arcanjos armados vão sair daqui Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo Até o inimigo vai ter que me servir Se eles falharem em minha defesa Deus se levanta do trono e vem me acudir Deus é fiel Aleluia, levanta a sua amor e adora o Senhor Aleluia Ainda que meus filhos não frequentem sua casa Ainda que minha casa não mereça seus cuidados Se eu clamar, Deus me responderá E abrirá pra nós as portas do céu Eu creio nisso, Senhor Quem estiver perdido vai se viajar Aquele que partiu em breve vai voltar Creia nisso, Mãe Creia nisso Porque Deus é fiel Quem estiver ferido vai se curar Quem não sonha mais voltará a sonhar Nenhuma praga, chantagem, contenda Inveja, frieza, nem mesmo feitiço Vão prevalecer contra minha família Eu ando com Deus e não...